Eu vou deixar mais claro qual que é a diferença da pessoa que está começando ali, que quer vender 10 contos por mês, para a pessoa que já chega em 100. É, mas sinceramente, eu sei que até 100 dá para ir na sorte, porque eu fui, né? E depois vi que eu estava tomando pau, porque eu estava errando na precificação, sabe, né? O Dom é a nossa persona definida aqui, cara, muito bom. Eu sabia como errar, eu sei, né? Eu sou bom de erro. Eu fiz todos, né? Eu sou bom de erro. Parou de fazer? Os que eu descobri que eu estou errando, eu já parei. Comprou o curso dele, na verdade, né? Universidade Marketplace. Agora, e de 100 para 200, de 200 para 500? Porque eu acho que 500 você não chega no susto já, né? O que muda das pessoas que estão nesses diferentes níveis de faturamento? Tem alguma dica para avançar do ponto A para o ponto B? Alguma estratégia? Legal. 250 para cima, 300 mil para cima, a gente começa a ter alguns desafios. O primeiro desafio é o tributário, tá? Então, todo negócio que cresce, todo negócio que passa de 300, de 500, de 1 milhão, de 2 milhões, cara, esses negócios não... Eles ganham dinheiro na compra? Ganham no volume, total. Mas o que faz essa empresa não quebrar é uma boa estrutura tributária, uma análise tributária. Hoje em dia, o lucro real tem sido muito viável para e-commerce, porque a margem é mais baixa. Ah, Lenão, eu importo, eu fabrico. Talvez seja o presumido. Então, aí tem que fazer um estudo tributário direitinho. Então, eu acho que o primeiro ponto é, o teu dinheiro passa a deixar de ser só o preço de venda e passa a ser o quanto você economiza no imposto. 4, 5% passa a ser muito dinheiro. E isso é o que te possibilita poder acelerar mais, porque às vezes para acelerar mais eu vou ser mais agressivo num item ou outro. Uma outra coisa que vai virar o jogo do negócio é entender que eu não tenho que vender tudo na mesma margem. É igual ao supermercado. Promoção de cerveja é para você comprar a picanha, para você comprar o contrafilé, para você levar o churrasco, para você comprar a coca que está com a margem cheia, para você fazer... No nosso negócio é a mesma coisa. Eu tenho produto que me entrega 4,5% de margem de contribuição. Aí você fala, cara, 4,5% de margem de contribuição, não paga nada. Cada 100 mil reais você fica com 4.500 reais. É isso. Qual a função dele? A função dele é girar a minha conta, ajustar a minha reputação, atender um pedido do meu assessor de conta, porque às vezes ele quer que eu faça uma loucura naquele item. Então ali eu vou jogando, só que aí eu quero o outro que eu vou ganhar dinheiro. Então quando as pessoas começam a jogar, porque o jogo da gente, do cara grande, é assim, preciso crescer. 100 mil reais. Eu não tenho esse dinheiro. Vou ligar para o banco. Liga para o banco agora para pegar 100 mil reais. O cara vai falar, eu tenho aqui uma linha de crédito maravilhosa. 100 mil reais, você me paga 280 no final e está tudo certo. Mas você tem 36 meses e tal. Aí a galera vai para esse lado. O melhor crédito é o prazo no nosso fornecedor. Esse é o primeiro ponto. E os negócios que crescem sem se alavancar em dívida bancária, normalmente estão alavancados através do crédito do fornecedor. Pegando um cara que me vende um produto 30, 60, 90, vendendo ele às vezes no prejuízo, a gente tem cliente que faz isso. Tem cliente que vende para perder 1, 2%. Mas ele tem 30, 60, 90, 120, 150 às vezes nesse fornecedor. Ele gira essa grana e compra uma parada que ele precisa comprar à vista para ele ter a margem que ele precisava. Então, de novo, o que vai fazer o cara de 300 para 500, de 500 para 1 milhão é fazer negócio. E aí fazer negócio é entender o que eu tenho. Porque para eu chegar em 300, eu já estou no full. Eu já estou fazendo ads. É lógico, eu tenho que fazer um ads melhor. Eu tenho que melhorar minha lucratividade ali, fazendo a cidade. Tudo isso daí você não deixa de fazer. Porque, na verdade, as pessoas acham que para ir de 300 para 500, eu tenho que deixar de fazer o que eu fazia e funcionava. Não. Você tem que continuar fazendo o que você fazia e funcionava. E aí você vai começar a fazer novas coisas. Então, eu acho que o maior aprendizado para a galera é entender que de 300 para 500, de 500 para 1 milhão, não necessariamente é só produto. Pode vir ampliação de mix, etc. Mas, muitas vezes, é essa jogada. E só para encerrar, mesmo tendo a marca própria, em algum momento pode fazer sentido para vocês irem para alguns produtos de varejo. Buscar o quê? O crédito necessário para fabricar. Porque fabricar, eu tenho uma tomada de capital de giro maior do que comprar de um fornecedor que me dá 30, 60, 90. Às vezes eu tenho. Ah, o insumo vem parcelado. Ah, tal, tal, tal. Mas, caral, essa embalagem, puta, essa embalagem eu pago 90 dias antes. Legal, você quer produzir um milhão de reais, você tem que tirar lá 300 mil da embalagem antes para fazer. Então, eu acho que aí começa a virar uma brincadeira massa e você começa a fazer negócio diferente, tá? Então, não vou sair daqui falando assim, faça ads, porque para chegar nos 300 você já tem que fazer o ads, fazer o full, fazer as coisas. Então, já tem que estar fazendo bem feito. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho